Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros e Globo Livros apresentam Quer ser feliz? Ame e perdoe! Reflexões para a sua vida Do padre Alessandro Campos Editora Principium Narrado por Vicentine Gomes A maior mensagem que eu quero deixar para você com este livro é o quanto Deus te ama. Você precisa de Deus. Precisa acreditar no quanto Ele quer a sua felicidade. No quanto Ele te ama. E no quanto Ele deseja que você conheça o amor e viva o perdão. Porque Deus é amor. Viver Deus é viver o amor e o perdão. E viver isso é viver a felicidade plena em abundância. Meu irmão, minha irmã, Deus sem você é Deus, mas você sem Deus não é nada. Deus faz a sua felicidade. O desejo de Deus para você é este. Quer ser feliz? Ame e perdoe! Quantas vezes você já ouviu ou leu estas palavras? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Após a morte de Jesus, os apóstolos se trancaram no escuro com vergonha, fugindo de tudo e de todos, com medo de assumir Jesus Cristo. Perderam a paz, o ânimo, a alegria. E o que Jesus fez? Apareceu para eles, Jesus, que a paz esteja com você. Eu lhes dou a paz, eu dou a minha paz. Meu irmão, minha irmã, Jesus diz isso para você agora. Você não pode mais viver trancado no escuro com medo. O mundo da fofoca, do egoísmo, da destruição, da inveja, da vaidade, são as trevas da nossa vida. Se você continuar vivendo nas trevas, elas te levarão para a tristeza, para a derrota, para a solidão, para o abandono. Meu irmão, minha irmã, mesmo com os contratempos desta vida, mesmo com as dificuldades que temos, com as incertezas, nós precisamos viver, praticar esta palavra. Aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas de Deus. Você precisa agora, neste momento, tomar uma atitude e escutar a voz de Jesus, que lhes diz, venha para a luz, saia do escuro, do medo, saia desse mundo e viva a paz. Jesus fala com você há muito e muito tempo que Deus é amor. Eu, mais uma vez, preciso dizer a você que o Filho de Deus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a luz para a sua vida. Deus não nos criou para a tristeza. Ele não nos criou para a angústia. Deus não nos criou para a derrota. Ele nos criou para a vitória. Ele é um Pai bondoso, uma Mãe terna. Deus ama até o seu Filho mais perverso. E Deus nos deu o seu Filho amado para que quem nele crê não pereça mais e tenha a vida eterna. Faça como Jesus, para Jesus e por Jesus. Deseje a paz para a sua vida, amando e perdoando. Só assim você será feliz. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história. Introdução A maior mensagem que eu quero deixar para você com este livro é o quanto Deus te ama. Vou me dar por satisfeito se ao terminar de ler, de refletir, de rezar com este livro, você ficar convencido de que Deus lhe tem amor. Você precisa de Deus. Precisa acreditar no quanto Ele quer a sua felicidade. No quanto Ele te ama. E no quanto Ele deseja que você conheça o amor e viva o perdão. Porque Deus é amor. Viver Deus é viver o amor e o perdão. E viver isso é viver a felicidade plena em abundância. Meu irmão, minha irmã, Deus sem você é Deus. Mas você sem Deus não é nada. Deus faz a sua felicidade. O desejo de Deus para você é este. Quer ser feliz? Ame e perdoe. Quantas vezes você já ouviu ou leu estas palavras? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. João, capítulo 3, versículos 19, 20 e 21. Quantas vezes você não quis se encontrar com alguém por medo ou vergonha? Ou até mesmo por estar magoado com essa pessoa? Ou por achar que ela te ocupa e não te deixa em paz? Quantas? Pois bem, todas as vezes que você se esconde dessa pessoa, você está deixando de amar, de perdoar, e está deixando de viver na luz, com o coração leve e em paz. Isso significa se trancar dentro do seu quarto, do seu próprio mundo, ou seja, dentro de você mesmo. Após a morte de Jesus, os apóstolos se trancaram no escuro com vergonha, fugindo de tudo e de todos, com medo de assumir Jesus Cristo. Perderam a paz, o ânimo, a alegria. E o que Jesus fez? Apareceu para eles, ressuscitado, e disse, Que a paz esteja com você. Eu lhes dou a paz, eu dou a minha paz. Meu irmão, minha irmã, Jesus diz isso para você agora. Você não pode mais viver trancado no escuro com medo. O mundo da fofoca, do egoísmo, da destruição, da inveja, da vaidade, são as trevas da nossa vida. Se você continuar vivendo nas trevas, elas te levarão para a tristeza, para a derrota, para a solidão, para o abandono. Meu irmão, minha irmã, mesmo com os contratempos desta vida, mesmo com as dificuldades que temos, com as incertezas, nós precisamos viver, praticar esta palavra. Aquele que pratica a verdade e vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são feitas de Deus. Você precisa agora, neste momento, tomar uma atitude e escutar a voz de Jesus, que lhes diz, Venha para a luz, saia do escuro, do medo, saia desse mundo e viva a paz. Jesus fala com você há muito, e muito tempo, que Deus é amor. Eu, mais uma vez, preciso dizer a você que o Filho de Deus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a luz para a sua vida. Deus não nos criou para a tristeza. Ele não nos criou para a angústia. Deus não nos criou para a derrota. Ele nos criou para a vitória. Ele é um Pai bondoso, uma mãe terna. Deus ama até o Seu Filho mais perverso. E Deus nos deu o Seu Filho amado, para que quem nele crê, não pereça mais e tenha a vida eterna. Faça como Jesus, para Jesus e por Jesus. Deseje a paz para a sua vida, amando e perdoando. Só assim você será feliz. Reze com o Padre. Eu te convido, meu irmão e minha irmã. Busca o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Invoca-o enquanto Ele está perto. Volta para o Senhor, porque Ele terá piedade de ti. Volta para o nosso Deus, porque Ele é o perdão, generosidade, misericórdia e os pensamentos dEle não são como os nossos. Os seus caminhos não são como os nossos. Os caminhos do Senhor, diz a palavra, estão acima dos nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor estão acima dos nossos pensamentos. Coloca a mão no teu coração agora, curva a tua cabeça, fecha os olhos e vamos clamar pela presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas hoje. Vamos conversar com Jesus Cristo. Diz a Ele agora, neste momento, que tu necessitas da sua graça, que tu necessitas da força, da energia, dos dons do Espírito Santo, da sabedoria, da fortaleza, da ciência e do temor de Deus. clama pela presença do Espírito Santo, que renova não somente a terra, mas também a nossa vida e a nossa história. Pede a Jesus Cristo que Ele arranque do teu coração, da tua alma, tudo aquilo que te enfraquece, que te deixa longe da sua graça, do seu amor, do seu perdão e da sua presença. Pede a Ele, com força do Espírito Santo, que venha transformar o teu presente e o teu futuro. Porque tu fideste planos, seguiste uma trajetória, mas te esquecestes de que o Senhor tem outros ainda melhores para ti. Quero pedir por ti neste momento. Quero te abençoar. Recebe agora a minha bênção para que Jesus entre na tua vida hoje, arrebentando com todo o mal, com toda a fraqueza, com toda a angústia, com toda a depressão, com toda a tristeza, com toda a vaidade, com toda a ganância, com todos os ressentimentos. Jesus é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Ele restaura o nosso ser, restaura a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos e transforma a nossa vida, o nosso tempo. Eu desejo que tu possas hoje ser um homem ou uma mulher renovado e renovada pelo amor, pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, e renova a minha vida. Me levanta, me dê coragem e vem com a tua força poderosa em minha vida. Renova-me, Senhor Jesus, pois tudo o que há dentro de mim precisa ser renovado. Tudo o que há dentro do meu coração e da minha vida precisa mais de ti, Senhor. Afasta de mim todo o mal, todo o poder das trevas e leva-me todos os dias da minha vida para a luz. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parte 1 Ame O Papa Francisco nos disse no dia 7 de maio de 2015 Como seria belo se cada um de vós pudésseis ao fim do dia dizer Hoje realizei um gesto de amor pelos outros. Reze com o Padre Vim de Espírito Santo enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Coragem. Diz Jesus para nós hoje e sempre. Eis que eu renovo todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Quem conhece Jesus Cristo de verdade muda tudo na sua vida. É um homem novo, uma criatura nova. O maior exemplo para nós está no Evangelho, em que Jesus transformou o soldado Saulo no grande apóstolo Paulo. Saulo era inimigo de Jesus Cristo, devastava a igreja, arrancava as pessoas das casas e as jogava na prisão. E mesmo assim, os que conseguiam fugir se espalhavam por toda parte, anunciando a palavra de Deus apesar das perseguições. Aqueles que aderiram a Cristo não tiveram medo, não foram covardes, foram até o fim, fortes e corajosos. Um dia, Saulo perseguia cristãos quando uma luz o cegou. Ele caiu do cavalo e escutou a voz de Jesus que indagou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos, capítulo 9, versículo 4. Muitas vezes é preciso parar e pensar nas perseguições de nossas vidas. Quantas e quantas vezes somos perseguidos e tantas outras perseguimos, mas não nos damos conta disso. Uma luz cegou Saulo e ao ser curado ele assumiu o chamado de Jesus e passou a evangelizar por todos os cantos do mundo. Foi preciso parar Saulo cegando-lhe para que os ouvidos escutassem. Há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir é simples. Exatamente isso. Algo que entra pelo ouvido direito, daqui a pouco sai pelo esquerdo e muito rápido esquecemos. Fazemos até muitas vezes pose de atentos, os olhos não piscam, mas os nossos pensamentos naquele instante estão viajando. Aquele que escuta não usa somente esses ouvidos que temos, mas também os ouvidos do coração, porque só com eles é possível compreender e principalmente pôr em prática tudo aquilo que escutamos. Jesus também nos para, reflita sobre a situação difícil que você está vivendo. pare e medite sob a luz que Jesus lança na sua vida. Os apóstolos realizaram coisas maravilhosas porque escutaram a palavra, escutaram Jesus Cristo com os ouvidos do coração. Tinham curiosidade, queriam viver a experiência de Jesus Cristo, não se envergonhavam como muitos de nós. Muitas vezes nos envergonhamos de ser de Jesus, de proclamar a palavra, de cantar bem alto o nosso louvor. Com muita facilidade, somos capazes de apontar, de criticar as pessoas que vivem Jesus Cristo vivo, real, ressuscitado em suas vidas. Nós nos esquecemos de que a palavra nos cobra uma atitude ao rezar, deixando-nos ser envolvidos pelo Espírito Santo. Temos medo de abrir a boca e orar. Perco medo, meu irmão, minha irmã. Diga agora para Jesus, Senhor, estou aqui, sou teu filho amado, sei que sou miserável mesmo, um pecador, eu reconheço, mas estou aqui agora, preciso de ti, do teu colo amigo, do teu abraço. Quero, Senhor, que faças da minha vida uma renovação, uma transformação, uma libertação, uma cura, um milagre. Eu preciso de ti, Senhor, preciso de ti, meu Pai, preciso da tua paz. Quantas vezes pedimos para que os outros rezem por nós? Você pode rezar por si mesmo, você pode pedir a Deus aquilo de que necessita. Tem tanta coisa bonita que você pode falar a Deus sem medo, sem vergonha, usando as palavras do seu coração. É preciso ser cristão de verdade, autêntico, coerente, corajoso, sem vergonha, sem medo, ser cristão de atitude. Era assim que acontecia com os apóstolos e por isso, porque escutavam com o coração, não tinham vergonha nem medo. Quando o seu coração não está aberto para Deus e você vive com rancor, seu coração se transforma em pedra, tornando-se pesado e fechado. Isso pode fazer com que você se sinta adoentado, perseguido pelo mal. Essas atitudes tão frias, tão distantes, só fazem com que você viva essa realidade. quando pensa em maldades, quando faz o mal, quando semeia a fofoca, a confusão, a briga, você está afastando Jesus Cristo da sua vida. E quando Jesus Cristo não tem lugar na nossa existência, ocupamos esse espaço com o mal e nada mais dá certo. É isso que vem acontecendo todos os dias na nossa vida, no nosso mundo, no Brasil, na nossa comunidade. O espaço de Jesus é ocupado pelo mal. Ficamos fascinados pelo mundo, pelas facilidades da modernidade e onde não há Jesus não existe o bem. Onde não tem a presença da paz há violência, desamor, tristezas, depressão, solidão. Onde não há Jesus Cristo não há nada. Tudo é vazio. O muito não nos satisfaz. Quando você for rezar com a mão no coração, a cabeça curvada e os olhos fechados, peça a Jesus Cristo que faça na sua vida hoje todos os prodígios e milagres que ele fez naquele tempo, que faz hoje e fará sempre. Peça a ele para transformar a sua vida como transformou a vida de um grande pecador chamado Saulo, mas que ao conhecer Jesus Cristo mudou até de nome porque conheceu a salvação, conheceu a verdade, a vida e o nome dele será lembrado para todos sempre. Paulo, o grande apóstolo que nos diz sei em quem pus minha confiança, segundo Timóteo capítulo 1 versículo 12 a nossa confiança tem que estar em Deus, só em Deus. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro, para escutar este audiolivro completo, acesse toca-livros ponto com ou baixe o aplicativo da toca-livros, não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos, toda semana um título novo para você escutar, desejamos mais horas de audiolivros para você, até a próxima história! vídeo!